Olá, está começando o Mix de Conteúdo com Tudo o que Importa, as principais informações do dia, você confere agora. Com presença insuficiente, a Câmara dos Deputados adiou, pela segunda vez consecutiva, a leitura do relatório que recomenda a rejeição da denúncia contra Michel Temer. Nesta vez, a leitura desse parecer foi adiada para o mês de agosto. A Justiça concedeu a Ana Carolina Jatobá a possibilidade de cumprir sua pena em regime semiaberto, além das cinco saídas temporárias por ano. Em 2008, ela foi condenada por participar do crime que matou a sua enteada Isabela Nardone em São Paulo. E essa segunda-feira, marcada pelos 10 anos da maior tragédia da aviação brasileira, o voo 3054 da TAM, que na época se chamava TAM e ia de Porto Alegre a São Paulo, no aeroporto de Congonhas não conseguiu frear a tempo no dia 17 de julho de 2007 e bateu contra um prédio da própria companhia, deixando 199 mortos. Se você gostou desse vídeo, pode compartilhar com todos os seus contatos, deixe todo mundo bem informado e a qualquer momento tem mais mix de conteúdo com tudo o que importa. Aqui ao lado, as nossas redes sociais para você curtir e sempre ficar antenado das novidades que rolam por aqui no canal da Blink 102.